Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha vaqueira Eu tento mas em mim não sai teu cheiro, empregui no não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covarde a suar, feliz pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Ainda tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento mas em mim não sai teu cheiro, empregui no não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar, covarde a suar Perdi pra te esquecer, te largar a minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Ainda tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor felada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Ainda tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Muito obrigado Ariquilande, tamo junto meu irmão E segue Lulinha